Nesta lista das 10 raças de cães mais perigosos do mundo, o critério usado é o potencial de ferimentos graves que o cachorro pode causar em uma vítima. Se ele é dócil ou agressivo, depende muito de como ele é criado. O cachorro, que é descendente do lobo cinzento, pela sua afetividade e fidelidade com o ser humano, é considerado o melhor amigo do homem. Esses animais têm uma expectativa de vida que varia de 10 a 20 anos, e ao longo do tempo, foram feitos cruzamentos seletivos, gerando assim uma grande variedade de cães com o objetivo de torná-los mais úteis como pastores de rebanhos, cães de caça, de guarda de combate e outros. Fila O Fila, o machin brasileiro, é um cão de guarda, e já foi muito usado na época dos bandeirantes, para protegê-los de ataques de onças e nativos, e recapturar escravos, caçar javalis pela sua imensa capacidade de rastreamento. Uma das principais características do Fila é a extrema devoção ao dono e crianças da família, mas esses cães rejeitam severamente estranhos, sendo muito agressivos, a não ser que estejam acompanhados dos donos. Xochou O chinês Xochou, também conhecido como Cão Leão Empolado, é um cão de guarda e já foi muito utilizado para a rinha, caça e como puxador e de trenó. Eles têm como principais características a aparência de leão e a língua azul. Esses cães guardam muito bem o seu território e possuem temperamento forte. São animais por vezes teimosos, requerendo do dono atenção firme na criação, para crescerem obedientes e dóceis com a família. Doberman Em oitavo das raças de cachorro mais perigosas do mundo, está o Doberman, que se originou da Alemanha e é um excelente cão de guarda. Há dois tipos, o americano e o europeu, que é o mais robusto e o mais forte. Este cão foi criado por Carl F.L. Doberman, um coletor de impostos que precisava de segurança para carregar o dinheiro em áreas perigosas. Cão-lobo O cão-lobo é o resultado do hibridismo, o cruzamento de um cão com o lobo. As raças mais comuns para se cruzar com o lobo e formar este cão são o pastor alemão, o husky siberiano e o malamute do Alasca. Seus dentes caninos são maiores que os cães normais e quando estão comendo não gostam de ser interrompidos. Em sua criação, o cão-lobo precisa de grandes áreas para correr, para se sentir livre devido à natureza selvagem do lobo. O husky siberiano foi desenvolvido para puxar trenóis. Esses cães suportam frio intenso e são ágeis para puxar cargas leves em longas distâncias. Três filmes já foram feitos sobre um caso que ocorreu em 1925, quando uma epidemia em crianças se alastrou em uma região do Alasca. E por causa da dificuldade de transporte de medicamento devido às nevascas. Esses cães foram o único meio possível usado para carregar esses medicamentos num trajeto que chegava até 1600 quilômetros. Malamute do Alasca Em quinto lugar das 10 raças de cachorros mais perigosos do mundo, está o parente mais próximo do husky siberiano, o malamute do Alasca. Um cão puxador de trenóis mais lento para percorrer longas distâncias, porém mais forte e resistente. Ele também é um bom cão de caça e não muito bom como cão de guarda. Esses cães precisam de exercícios regulares para que não se tornem destruidores. Pastor Alemão O pastor alemão atualmente é usado como cão de guarda e foi usado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, chama da atenção dos inimigos que o levaram e ele acabou ficando muito popular nos Estados Unidos. Ele é um excelente cão policial devido ao seu faro muito apurado e coragem, sendo considerado o melhor cão para atividades policiais do mundo. Ser criado para ataque pode se tornar muito violento. Rottweiler O terceiro das raças de cachorros mais perigosas do mundo é o Rottweiler, que tem origem alemã e é excelente como cão de guarda, pastoreiro e de tração. Ele também é utilizado pelas forças policiais e é um cão inteligente, respondendo bem ao adestramento. Este cão gosta da atenção do dono e não lida muito bem com a solidão e confinamento. O pastor calcasiano é um cão de guarda de origem russa e geogina e é muito utilizado para a proteção de rebanhos. Este cão não tolera muito bem os outros cães e pode facilmente sair do controle. Ele não é muito recomendado para adoção onde existem crianças, mesmo com a criação social desde o nascimento, devido ao seu estilo de guarda e corpo poderoso. Pitbull O pitbull é originário dos Estados Unidos e foi criado para o combate e é muito utilizado como cão-atleta e de caça. Esses cães são muito energéticos, necessitando sempre de exercícios diários e de socialização. Esses cães podem ser muito agressivos com outros cães e quando criados para o ataque podem causar vários danos à vítima, podendo levar à morte. Motivos que fazem desse animal ocupar o primeiro lugar das 10 raças de cachorro mais perigosas do mundo. E aí, observas, o que vocês acharam? Deixem o like e o comentário. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para acompanhar meus vídeos. E maratonem também meus vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!